E fala galera do MA Games, tudo bem com vocês? Matheus André na área, trazendo aqui um vídeo hoje E o vídeo de hoje vai ser de C2D Como eu disse pra você no meu vídeo anterior Pra quem não viu, vou estar mostrando a imagenzinha da tela que eu gravei Foi de 100 C1 desperto E agora eu estou aqui trazendo 100 C2 desperto E por que eu estou fazendo esses rush? Porque galera, eu estou querendo as runas Eu não tenho a runa de HP2 Eu não tenho a runa de Defesa 2 E depois aqui eu já vou dar um spoiler Que eu vou fazer o rush de 100 Archeron Porque eu também não tenho a runa de Danua Então eu já estou aproveitando pra fazer esses rush Em busca das runas, tá galera? Então bora lá, eu já vou mostrar pra vocês aqui Que eu finalizei o rush Mas infelizmente gente, a gravação Quando eu gravei o início desse rush A gravação ficou ruim, a gravação ficou tela escura E eu não tinha visto pra regravar de novo Então não deu pra mostrar pra vocês A quantidade certinho Que eu tinha iniciado, tá? Mas eu tinha iniciado com 35 Quem estava me acompanhando em live viu Eu iniciei com 35 E estamos aqui com 135 finalizadas Então foi 100 C2D que eu fiz em um rush E eu vou mostrar pra vocês Que eu fiz quase tudo em uma live só Eu fiz uma live de sexta pra sábado E aí quase 12 horas de prazo A galerinha ficou me acompanhando lá Curti demais fazer essa live Desse rushzão brabo aí de 12 horas Então bora lá Já estou com as coisas tudo anotadas Vou colocar aqui a tela daquele modelo, né? Que vocês gostam Pra me ir escrevendo aí Com letras brancas No fundo preto Estamos aqui no leilão Já está quase tudo aí, né? Vamos colocar assim A maioria das coisas está vendida E eu vou começar aqui falando Do chocante kimono de paládio DU Dual Vendi a 25kk Armadura de paládio GU Dual Consegui dropar duas pra craft Dá 15kk cada No total vai dar 30kk Kimono de paládio MA Dual Pra craft 9kk Núcleo de aprimoramento altíssimo Consegui dropar 214 Dá 950kk cada No total 203kk 300k Chocante traje de paládio AT 1 slot Consegui aí vender por 1kk e 500 só Que tinha outro lá E eu só coloquei o mesmo valor Que é igual eu falei pra vocês Eu trago o preço atual de leilão Não é semanal, né? Só pra deixar bem claro aí Eu trago o preço atual Eu coloco o item lá O preço que ele tiver eu deixo Kimono de paládio DU Pra craft Dual 10kk Chacrã de paládio Dual Craft também 8kk cada Dropei 2 16kk Armadura de paládio GL Dual Craft também 10kk Traje de paládio EA Dual 9kk Chocante armadura de paládio GL 1 slot 5kk Kimono de paládio MAGO NEGRO Dual 9kk Pra craft Fatal máscara de paládio MAGO NEGRO Foi um dropzinho relendo Que eu tive aí, tá pessoal? Com 8 de taxa Tá até aqui, ó Vendido 50kk Ele era 8 de taxa dual 50kk Gema da liberação Consegui dropar uma 22kk e 500 Outro releninha aí, né? Traje de paládio AT Dual Para craft 10kk Núcleo arcano Pedaço Consegui 7 packs Tá 430kk No total 3kk E 10k Orb de paládio dual Para craft Consegui um preço muito bom também Coloquei o preço atual Tava 50kk E vendeu Consegui dropar uma Núcleo astral de paládio De quebrar itens de paládio, né gente? Que tem craft Consegui 2 packs aí Tá 7kk Cada No total 14kk Essência divina não refinada Que é o item que cai em C2D, né? Pra aí fazer a proteção do divino Que gasta a essência divino E o pergaminho lá de C1D E mais aí, né? Núcleo do divino Aí você crafta a proteção do divino Então dropei só uma 30kk Núcleo de aprimoramento Pedaço Fiz 2 packs Tá 1kk 450kk Cada No total 2kk E 900k Chocante Kimono de paládio MA 1 slot Tá 10kk Expansor armadura de paládio GA 3% No craft E dual Com 1 slot de amp Que no caso Dá 10% de amp Aí, né? 50kk Katana de paládio Dual 7kk Cristal De paládio Dual Pra craft 9kk Núcleo do material De paládio Consegui 118, né? Unidades Tá aí 79kk Atual No leilão Que vai dar Quando vender Os 118 Núcleo quartzo De paládio Consegui 25 unidades 21kk E aqui O restante De núcleo astral De paládio Que eu consegui Então tá 4kk 660k Então é isso Foi o que eu consegui Nesse rush De 100 C2D Tá, galera? Infelizmente Não caiu minha runa Mas eu quero mostrar Uma coisinha Pra vocês aqui, tá? Antes de eu falar O resultado total Desse rush Olha só Tipo assim, né, galera? Igual eu tava Em busca dessas runas Igual eu tô falando Antes de iniciar Este rush Eu, né, fiz 5 Archeron Arena de Archeron E fiz 5 aí C1D, né? Porque eu tô tentando Fazendo elas Pelo menos 5 vezes por dia Até dropar runa E olha o que Que caiu, galera Nesse intermeio aí Antes de iniciar O rush De C2D Então eu tô muito feliz A runa de HP2 Eu consegui dropar já Que é lá de C1D Mas não vai tá Inclusa na conta Porque não teve nada a ver Foi antes de eu iniciar o rush Mas eu queria Tá trazendo pra vocês aí, né, galera? Que eu fiquei feliz Com esse drop Ela tá atualmente agora Se o leilão não bugar, né? Porque, né? Não, Deus! Não, Deus! Por favor, não! 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 Eu tive que dar uma cortadinha Aqui no vídeo, gente Porque eu tomei um DCzão Na hora que eu tava falando da runa Fui mexer no leilão Tomei um DCzão Como se diz a famosa frase aí, né, gente? Que ficou famosa no cabalzinho aí, né? Cabal tá lindo! Tomei um DCzão aqui no leilão Mas bora lá Continuando aqui O que eu tava falando pra vocês Atualmente essa runa Ela tá 600kk, tá? Mas ela foi vendida Pra você ver a média semanal dela Então vendeu uma ontem, no caso Ontem ou hoje Por 550 Então ela tá no valor De 600kk Mas isso aqui não é coisa Que eu vou incluir No nosso vídeo aí Na nossa conta final Mas eu queria falar pra vocês, né? Mas vamos aqui Pra conta total Que é o que vocês querem saber Se compensou ou não, né, galera? Mas bora lá O farm total Disso tudo Que eu falei pra vocês, galera Foi aí De 690kk 890kk 4kk 890kk Pra fazer esse rush Então o nosso farm limpo, livre Se vender tudo aquele valor Tirando aqui 450kk Do valor da entrada 590kk Então dá aí, né, gente 10 horas de prazo Eu fiz aí uma live de 12 horas Quase direta, né? Então sobrou tempo aí, né, gente? Mas eu vou colocar a média aí De dois dias Porque não deu pra terminar ela Em um dia só Ficou faltando 8 entradas Para o outro dia, tá? Aí eu não queria Gemar Pra resetar Só pra fazer 8 Então eu esperei virar Meia noite Pra fazer, tá? Então foi dois dias aí A minha média foi De 5 horas de farming Por dia, né? Eu tinha Tive que ter Pra fazer esse rush E aí, né? Eu farmei aí 120kk Por dia Em 5 horas, tá? Pra quem gosta Dessa continha Dessas continha aí De quanto eu farmei por dia Quanto eu farmei por hora Mas por hora Eu não vou falar Então é isso, galera Esse era o vídeo Que eu tinha pra trazer Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui pra mim Nos comentários Se vocês gostaram E, né, galera Não esquece Se inscreve no nosso canal Já deixa aquele likezão Se você curte aqui Vídeo do canal Deixa nos comentários O que você acha Desses rush aí Que é, né? 880 Estila C1D Que a gente também Não farmou muito E só pra relembrar também, hein, gente? Pra não esquecer A gente tá no meio Do evento bingo Então, né? Esses 203kk Que eu consegui De aprimoramento Se a gente não tivesse no bingo Não seria esse valor Seria bem menos A gente teria farmado bem menos Aqui na gema da liberação também A gente teria farmado menos Porque sem bingo É menos valor também Então é só pra deixar isso Bem claro pra vocês Tá, pessoal? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero de coração mesmo Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo pra vocês Até aí Meu próximo vídeo Ou live Pra quem quer me acompanhar Em live, gente O link vai estar aqui Na descrição, tá? Falou, galerinha Valeu Fui Fui E aí E aí